Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar a bobina Bobina ou papel da sua impressora fiscal Muito rápido e simples Vamos começar aqui, temos um botãozinho aqui atrás Lateral aqui, a gente aperta ele, a tampa sobe Já está aberto Pra colocar a bobina, tem um lado certo Esse é o errado O certo é esse aqui O papel está saindo por baixo Vamos colocar aqui dentro Só fechar, está pronto Saiu o papel, está no jeito Aproveitar o vídeo aqui, eu vou fazer também a troca de cal Isso aqui é uma pequenininha O papel é menor Mas é a mesma coisa Só a parte de abrir aqui é diferente Puxa aqui, ela sai Mas o papel é a mesma coisa da outra Esse é errado Esse é o certo O papel saiu por baixo Colocou aqui Travou Aperta aqui pra sair o papel Está no jeito Ok? Até o próximo vídeo pessoal Tchau Obrigado.